Olá, meus amigos do grupo Padre Biapina. Eu queria indicar a todos que visualizarem este vídeo para assistirem várias palestras ou para quem puder assistir pelo menos uma das palestras do canal Maria Flos Carmele. Um canal bastante informativo que aborda sobre diversos assuntos relacionados ao catolicismo, automismo, mariologia e também sobre cultura histórica, como aulas sobre a revolta protestante, a história dos Estados Unidos, enfim, sobre diversos assuntos importantíssimos e com um conhecimento grandioso. Um conhecimento que eu fico impressionado. Um conhecimento bem... Um conhecimento bem surpreendente, digamos assim. É isso, meus amigos. Fica aqui a dica para vocês visualizarem a palestra deste canal. As palestras feitas por vários profissionais, muitos deles, historiadores. É muito bom, meus amigos. E fica aqui a dica. Assistam pelo menos uma palestra que vocês não vão se arrepender. Enfim, meus amigos. Deus abençoe a todos. Salve Maria e Salve Roma.